Líder de mercado, a Chevrolet acaba de lançar três novos produtos. Em um deles, o Onix Active, é a versão aventureira do modelo, que é o mais vendido do país nos últimos oito meses. Entrevistamos o diretor de design da montadora, que explicou essa novidade. Confira aí. Líder de mercado há oito meses, o Onix da Chevrolet, vem com uma grande novidade agora. É o Onix Active. E eu estou ao lado de Wagner Dias, diretor de design da Chevrolet. Wagner, é uma coisa diferente, um design completamente novo, mais robustez, mais esportividade. Uma coisa para impactar mesmo, porque é o Onix Active na versão aventureira. Isso é a grande novidade do dia. Hoje é a versão, nós falamos ontem dos modelos 17 de Onix e Prisma. E hoje nós estamos falando de um modelo novo. É mais uma possibilidade dentro da linha de Onix e Prisma, que é uma versão aventureira. E eu gostaria de realçar que essa é uma versão que foi pensada há quatro anos atrás. Não é uma adaptação. Ela nasceu, ela foi concebida há quatro anos atrás, junto já com o modelo 17. Quer dizer, vocês não partiram de uma coisa já existente. Saíram do zero na prancheta, desenhando um carro Onix aventureiro. Quando nós estávamos lançando o Onix em 2012, outubro de 2012, o design já começou a trabalhar na restilização para que seria o modelo 17. E junto com ele já existia essa necessidade de trabalhar no modelo Active. Então ele foi concebido junto. Então ele tem itens de, a gente vai olhar, andar pelo carro e olhar, que você não vê nada que é adaptado, que é montado em cima do modelo 17. Tudo que ele tem é exclusivo dele. Falando de para-choques diferentes, rodas, as molduras de rodas, molduras laterais. O interior tem um acabamento específico, né? Que a gente trouxe um interior mais vibrante, de dois tons. Então tudo que tem aqui tem essa personalidade do Active. E para dar essa ideia de aventureiro, vocês elevaram o carro, calibraram a suspensão, realmente mexeram na estrutura? Exato. Você está correta quanto a isso. Houve um trabalho de engenharia também durante o desenvolvimento. Para esse carro ter um espírito aventureiro não era só uma questão de aparência. Ele teve que ter um retrabalho de engenharia e calibração específica, né? Ele tem a suspensão mais alta. Ele tem os para-choques, eles têm um ângulo de entrada, de ataque, de saída também mais severos, que te ajudam na hora de você ir para um terreno, seja de praia, de campo, ou com os buracos das grandes cidades que a gente tem. Ele é um carro que é para todo o terreno e não é só aparência, tem também isso. Não é para se fazer uma trilha, mas é para se sentir no fora de estrada também. E antes de trilha, a gente vê que o consumidor, a tendência tem crescido no mercado, o consumidor tem esse apelo, até na moda, nas roupas, de ter esse espírito aventureiro. Então, o nosso Active traz essa possibilidade para esse consumidor. O que você fala de roupa, digamos, uma roupagem diferente, que é esse tom de cor mais forte dentro do veículo. Além da cor vibrante, você vai ver que o material aplicado, os tecidos de bancos, a combinação de vinil premium com tecido esportivo, a assinatura que a gente tem nos bancos, que é um material emborrachado, como você tem nos tênis. Mas tem toda essa linguagem de materiais esportivos que a gente trouxe para esse carro também. Vocês querem atingir um público jovem, um público aventureiro com isso? Isso aí. Mas até o pessoal da minha geração, eu andaria num carro desse, sem problema. Eu também gostaria. Eu também andaria tranquilamente, ele é uma graça, muito bonitinho. É o público-alvo, é isso que você falou, você está certa. É o público-alvo, né? Mas, e na realidade, com relação aos pneus, o que tipo de pneus vocês colocaram para dar essa versão, essa ideia de carro esportivo? Então, ele tem rodas de 15 polegadas, assim como as outras versões, né, do Prisma e o Onix LTZ, mas ele tem pneus de dimensões maiores. Então, você tem mais borracha em relação à roda. Isso te propicia uma... Além de te erguer mais o carro, ele tem uma condição mais off-road, e o carro fica mais apropriado para esse tipo de terreno acidentado. Transmissão e motor ficaram iguais? Exatamente iguais. Ele tem uma calibração específica na... Quando, como o centro de gravidade do carro é mais elevado, a engenharia teve que fazer um trabalho de calibração de suspensão e da direção elétrica também. É só calibragem para que o carro compense esse centro de gravidade mais alto. Bom, e agora o programa Bahia Motor vai sair de Gramado, direto para Porto Alegre, andando no Onix Active. Música 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 Legenda Adriana Zanotto